Uma OLT. Essa OLT, ela pode ser GEPOM ou EPOM. É a mesma coisa que o teu celular. Ele não pode ser 3G ou 4G? Pode. É o tipo de tecnologia. O celular é o mesmo, mas a tecnologia é 4G. Mas poderia ser 3G. 3G é o EPOM. E o que é melhor? GEPOM ou EPOM? GEPOM é melhor. É isso que eu ia falar. Tem a menos e a mais avançada. GEPOM é melhor, porque é mais rápido e cabe mais assinantes. O GEPOM é melhor. É a evolução do EPOM. Porém, é mais caro, tá? É, inevitavelmente. Ah, sim. Tudo que é melhor é mais caro. Inevitavelmente. Não dura até acabar e mais 3G. Mas não é porque o GEPOM é melhor que você tem que ir de GEPOM. Existe até agora uma outra tecnologia melhor ainda chamada XGEPOM. Existe o EPOM, o GEPOM e o XGEPOM. O XGEPOM, ele leva 10 GB para a casa do usuário. O GEPOM, ele tem mais capacidade. No EPOM, você tem 64 assinantes para cada porta. No GEPOM, você tem 128 assinantes para cada porta. Geralmente, o GEPOM, eles são OLTs grandes para muita gente. O EPOM, geralmente, é uma OLT pequena para poucas assinantes. O GEPOM, leigamente falando... Se você vai atender um bairro grandão, com 3 mil, 5 mil assinantes, não vai de GEPOM. Por quê? Vai de GEPOM. Porque você vai ter que ter muitas OLTs e GEPOM. Vai de GEPOM. Se você vai atender um bairrozinho, pequenininho, 300, 200 casas, vai de GEPOM. Esse é o olhar de empresário que eu me refiro. Entendi. Então, não necessariamente o GEPOM é o EPOM melhorado, não. Não é isso. Depende da necessidade de cada um. Depende da necessidade de cada provedor. Não adianta você botar um GEPOM para atender um provedor pequeno. Isso, mas não é dispensável. Não é dispensável. É melhor. Se puder ter o GEPOM, é melhor. Exatamente. Entendi. Não é algo dispensável. Vou montar um provedor na fibra, você tem que olhar essas questões também. Se você vai de GEPOM ou de EPOM, qual é o tamanho da tua planta FTTH que você vai produzir? Está aí mais uma questão aí. Está aí mais uma questão importante. Que não se aprende. A plantação.